Vamos começar este segundo painel destas Jornadas Parlamentares, nomeadamente sobre a comunicação social na Giotona da Madeira e designadamente a situação do RTP Madeira e do Jornal da Madeira, duas situações que nos preocupam, que preocupam o Partido Socialista de formas diferentes, naturalmente. O Jornal da Madeira já é um tema recorrente e que nos tem vindo a apresentar várias soluções no sentido de resolver duas questões fundamentais que têm a ver com a falta de pluralidade, por um lado, e por outro, concorrência desleal que têm feito outros órgãos de competição social. São dois temas que o Partido Socialista tem vindo a tentar ultrapassar, que pensaríamos que ultrapassaríamos mais rapidamente com esta questão do plano da gestão de economia financeira, mas infelizmente não tem sido bem sucedida. E outro tema que tem a ver com a RTP Madeira, que é um tema mais recente e que decorreu das propostas do Partido Social Democrático e do CDS em Lisboa, no sentido de, enfim, privatizar a RTP. Eu vou passar a palavra à Raquel, que vai ser a moderadora deste painel, e assim fico liberto de qualquer responsabilidade perante o descalabro que foi o descalabro da manhã, que nós atrasássemos tanto. Portanto, a responsabilidade a partir de agora passa a ser da Raquel, mas eu assumo tudo no fim, portanto não há problema nenhum. Portanto, Raquel, muito obrigado pela tua presença e pelo teu apoio nisto. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar mais uma vez, penso que nunca é demais, no fundo aquilo que são os nossos mundos, que nem sempre são os mundos que são captados por quem vive ligado à comunicação social, mas distante dos nossos problemas. Obrigado. 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 Pedro Hombre. Lacafareira. Obrigado. emphasis. nineteen businesses. Porque se há minimamente provas daquilo que dissemos, e alguns desses desmentidos não passam de confirmações daquilo que já dissemos, usam é outra linguagem, de modo a poderem ter chamada de primeira página no jornal do dia seguinte. Mas é um, antes eram os chamados, já foram também diretos de resposta, embora alguns não obedeçam a esse capítulo, mas já foram notas oficiosas, vai mudando conforme os tempos, aliás o governo também sabe que o processo comunicacional mudou, e vai exercendo essas pressões de diversas formas, que merecem de nós uma só resposta, que é seguir de cabeça erguida em frente, contando com elas de forma mais ou menos natural, algumas são tão inofensivas que nos fazem rir, mas isto também, o exercício do jornalismo não tem que ser só uma chatice, também é um momento de diversão, e eu confesso que me divirto imenso ao longo das 24 horas, sim, 24 horas de exercício desta profissão, profissão, que no meu caso é agravada pelo facto de ter cargo, que me dão maior responsabilidade, mas que não me teram um sonho, eu durmo muito bem, isso significa que estou mais ou menos em paz com aquilo que faço. Olha, como empresário da comunicação, eu ligado muito às novas tecnologias, à internet, na internet também se sentem estas pressões, ou o maio é muito mais vivo? Bom, Sr. Passos, obrigado também por a convidação. A minha perspectiva vai ser um bocadinho mais liberal do que algumas posições oficiais do Partido Socialista, e ao contrário do Ricardo, acho que não devemos a democracia da Madeira. Acho que nós devemos, e citando aqui um seldo ditador africano, devemos um ensaio democrático, que, de vez em quando, falha, e às vezes também acerta. As pressões estão em qualquer ponto, estão em qualquer órgão, em qualquer entidade, que trabalhe num sistema ou num ecossistema como o nosso. Portanto, não há hipótese nenhuma. Se no mercado, como supostamente o mercado mais liberal do mundo, que é o mercado americano, existem pressões diárias que obrigam até os jornais e os órgãos do meio social em geral a tomarem posição concreta em termos editoriais perante a sociedade. Quando nós estamos num ecossistema como madeirense, onde temos um regime de partido único há 40 anos no poder, é natural que estas pessoas existam sobre qualquer entidade, qualquer indivíduo de trabalho em qualquer tipo de esporte, seja ele tradicional, seja ele digital. Isso é, por exemplo, relevante. O que eu acho da Madeira é que há, claramente, aqui um ponto, que o Ricardo falou de leve, mas que acredita com este aspecto. Nós temos uma comunicação social que é dividida, basicamente, entre uma entidade privada, que neste caso é de Diário Notícias, e o grupo de Diário Notícias, e temos uma comunicação social que está agarrada a um fundo ao Estado, mas que um partido tomou de assalto. Ou seja, eu não tenho nada, em princípio, contra a comunicação social que faz parte do Estado, numa perspectiva, numa posição mais ou menos inglesa, ao nível do BBC, mas totalmente contra quando há um partido, seja o qual for, quando toma de assalto esse órgão do Estado e faz o sufruto dele como se fosse bem pessoal, e a propriedade sua, desde sempre. Basicamente, nós todos pagamos essa comunicação social, mas há apenas um grupo de indivíduos que utiliza e de alguma forma faz o que quer desses órgãos. Pelo outro lado, há um outro fator que é crítico, mas percepem-se, que é o fator económico. Quando a sociedade vivia numa certa abrangente riqueza, embora ela sejam menos frágil, como se verificam nos últimos anos, estas privadas não vinham tanto de cima. Quando esta sociedade começou, de alguma forma, a ficar empolgada em dívidas, e com a quebra do fluxo publicitário, é obviamente que a maior parte dos órgãos de comunicação social, entre eles os públicos chamados de Nova Madeira, RTP, Atomalhão, Notícias e outros, começaram todos a sofrer do ponto de vista económico e isso levou também a um extremado de posições de um lado e do outro. Eu percebo que, hoje não, que o Diá Notícias tenha feito a campanha que foi, e isso fiz muito bem, porque não faz sentido neste momento estar a lutar contra um concorrente que é privilegiado do ponto de vista do dinheiro público, mas também percebo que esta campanha, só aparece agora o momento em que as ressaltas publicitárias do Diá Notícias tenham caído bastante devido à crise económica. Por outro lado, e, regressando a tua pergunta, há um fator que veio, de alguma forma, arrebentar com este mercado muito instalado nos últimos 30, 40 anos, quer na Nova Madeira, quer em Portugal, quer em todo o mundo, que é o mercado digital. Qualquer um de nós, hoje em dia, pode ser jornalista. Obviamente, nos falta a formação, falta a capacidade, com o Ricardo Dias, que é, no fundo, filtrar das expressões e perceber onde é que está o equilíbrio, mas qualquer um de nós pode criar um blog, e criar um blog muito bom do ponto de vista jornalista, muito bom do ponto de vista da fabricação das notícias, muito bom do ponto de vista da opinião, e começar a interagir com o nosso público-alvo, no fundo, e a sociedade. E este advento digital, que vem mostrar uma coisa que é importante que nós falámos aqui, que é, na comunidade social, há duas ordens de grandeza sempre em choque umas com as outras, que é a questão da informação das notícias, e a questão do que chamamos de conteúdos, a produção de conteúdos à volta, a opinião, as reportagens mais da CFA, da CPC, ou seja, estes dois blocos de produção de conteúdos, andam sempre em guerra uns com os outros, porque a maior parte das pessoas tendem a confundi-los um bocadinho. E o digital veio rebentar completamente com isto tudo, porque transformou qualquer pessoa, que era o consumidor das notícias, em produtor de notícias, e em produtor de conteúdos. E então, quando chega a fenómenos como, por exemplo, o Facebook, as redes sociais, então é coisa efeitamente absurda, e ontem à noite tivemos um caso desses, com a suposta prisão, entre aspas, do Santos Costa, de repente gerou um conjunto de notícias, entre aspas, que não são, e comentários na internet, que foram um absurdo completo, faça ao real que nunca existiu, supostamente nunca existiu, embora possa passar. E adiado, senhor. Uma realidade adiada também. Este advento digital vai bralhar ainda muito mais este processo, do ponto de vista económico, que caímos de uma crise, que afetou um conjunto de players neste processo, o advento digital vem piorar a situação, porque não só pôr os novos desafios à comunicação social, e o caso de a notícia está-se a adaptar mais ou menos bem, o caso do jornal da Madeira é um desastre, mas também não podia ser de outra maneira, porque não estão bem virados. Mas vai colocar grandes desafios, no fundo, a toda a lógica de comunicação social na Madeira. Quer a nível da imprensa, escrita, quer a nível da RTP Madeira. Eu, pessoalmente... Mas, por exemplo, a nível da publicidade, e a publicidade institucional, por exemplo, não está legislada a inflação ao digital, em relação à internet. Não está legislada exatamente por esta falta de fronteiras. Reparem, o Dia de Notícias tem, Ricardo, recorris-se no cinema rádio, 15 mil de tiragem, 19 mil... 13 mil, agora. 13 mil, equivale, mais ou menos, a 90 mil leitores por... 6 mil, 100 mil. Será que é de 100 mil leitores? Os Nome da Madeira tem para aí metade disso, talvez? 30 mil? 20 mil? Em termos de tiragem, tem 15 mil. Agora, seguindo o princípio de que, nos gratuitos, cada um só lê um... Bom, cada leitor só lê um exemplar, que tenha 13 mil leitores. Nós tivemos há duas semanas... Tivemos há duas semanas, uma reportagem... Um vídeo no YouTube, foi com uma adenda sobre os incêndios, na ponta do Parque, teve 2 milhões de visitas. 2 milhões de pessoas a ver. Minha questão é, se vamos utilizar isto do critério publicitário, ou seja, se o investidor, quando olha para o mercado publicitário, e vai meter lá um anúncio, a partir do grande critério é, quanto com a minha massa crítica de espectadores, meti eu o dinheiro no Jornal da Madeira na notícia, ou eu meti eu o dinheiro neste vídeo do YouTube? Que é sobre Madeira, e que faz uma mistura de notícia com a reportagem, com a Verónica. Portanto, se vamos olhar para isso do ponto de vista do mercado, essa gelação está completamente ultrapassada, não faz sentido nenhum. Mas, por outro lado, percebe-se o problema do gelador, é, mas este tipo, que é um flanco que faz BTT, colocou um vídeo, quem é? É uma entidade jurídica que pode ser contratualizada para a publicidade? Não é? Será que ele interessa a publicidade de um órgão qualquer? Ou seja, há uma fronteira completamente desbatida aqui, e que é muito complicado a pôr o gelador do destino neste momento. Porque é uma fronteira que não depende de nós, Portugal ou Madeira. É uma fronteira que é global neste momento. Ricardo, aqui estamos a falar da publicidade, o que nos leva a falar sobre receitas. Quais são as vossas fontes de receitas? Uma, não é de certeza. Toda a gente sabe que o diário não recebe nem um cêntimo do governo regional. E, portanto, com esse apoio nós não contamos. A nossa fonte de receitas é, sobretudo, do mercado publicitário, em queda, livre, muito rápido, penso que estamos a perder. Para aí, 40% daquilo que era o tradicional investimento solicitário, mantém-se com alguma estabilidade as receitas provenientes de assinantes, portanto, das assinaturas a moás ou mensais, depois, as vendas também estabilizaram, as vendas a bolso, fruto de outras estratégias que tivemos que adotar, nomeadamente, a estratégia do cumpriram o diário e bebam café, que está a ser um sucesso. Só para terem uma ideia, nós vendíamos na rua fenormelas, antes, para aí, três a cinco diários por dia. Hoje vendemos quase 600. Portanto, é preciso pensar, pensar diferente. Os tempos que correm, onde há, claramente, um abrandamento de um investimento publicitário. A creche é isso, a exiguidade do mercado. Os anunciantes são os mesmos para todos os órgãos. Com um agravante... Não sabe. Algumas delas já foram liga. Sim. Mas os grandes anunciantes, hoje, quem é que são os grandes anunciantes na Madal? Sá. O Sá deixou de ser o nosso anunciante ao ano passado. Por diversas razões. Mas quem são os grandes anunciantes na Madal? São as superfícies, comunicações e pouco mais. Banca, muito mau anunciante deste tempo. Mas há aqui factores que são importantes. Os pequenos anunciantes, que muita gente não valoriza, eram o garante do equilíbrio das contas, por exemplo, no nosso caso. A desregulação do mercado provocada pelo dumping, levado à cena pela empresa do jornal da Madal que não só ocorre atrás dos anunciantes que surgiam no diário e perguntavam-lhes quanto é que pagaram por isso? Nós fazemos bem menos, 50% e ainda oferecemos não sei quanto. O facto de levarem uma fatia de pequenos anunciantes a custo zero. O facto de até as próprias participações das pessoas que partem serem low cost. tudo isso foi retirando receitas ao diário. E esta gente faz isto porque não precisa, porque tem aqueles 3 milhões por ano garantidos, 3 milhões que não dão para as contas deles. Só, já que entramos nas contas, embora essa não seja a minha área, estou a falar aqui, embora também devo a dizer que ao diretor de um meio de comunicação social deve interessar e a mim interessa de sobremaneira saber de tudo o que afeta o seu meio de comunicação social. E as contas afetam. Até porque elas depois têm reflexo nos recursos. Até porque elas depois têm reflexo nas estratégias de cobertura jornalística. Mas já que falamos nas contas, esta empresa que provoca a desregulação no mercado, que tem patrocínio para promover a concorrência desleal, é uma empresa que, segundo um estudo que nós mandamos fazer a um economista conceituado da nossa praia, vai para resolver o buraco empresarial... Para acabarmos com as dúvidas, nós estamos a falar mesmo do caso do jornal da Madeira, não é? A empresa é a empresa Jornal da Madeira. Para resolver este buraco e só ver o buraco empresarial, cada madeirense é chamado a contribuir com 425 euros para aquilo ficar a zero. Porquê? Porque, para além de não haver nenhuma razão económica que justifique a sua existência, porque é uma empresa que só vive de suprimentos, ela revela desequilíbrios na tesouraria, revela incumprimentos diversos nas suas obrigações, acumula prejuízos, apesar de receber 3 milhões ao ano e, assim, de modo geral, está tecnicamente falida. Ou seja, os madeirenses já andam a contribuir com 3 milhões ao ano para uma empresa falida, cuja ativa incapaz de satisfazer o passivo e que depois ainda se dá ao luxo de provocar distorções diversas no mercado da imprensa regional, com esta agravante, que é a maior, de afatar seriamente, bastava termos mais uma página de pequenos anúncios por dia para termos as contas equilibradas e só não temos porque houve uma migração natural daqueles, claro, numa época de crise em que todos os cêntimos que contam preferem anunciar a custo de zero em páginas mesmo que tenham menos audiência. É óbvio que importa aqui também juntar, penso que é um aspecto fundamental que os nossos comerciais têm que assumir com toda a frontalidade, houve também migração de assinantes e de leitores para o digital. A essa migração não correspondeu uma migração de investimento publicitário, ou seja, nós hoje orgulhamos disso e trabalhamos com afim, sobretudo a partir de 2010, para termos uma plataforma digital pujante, atualizada, veloz, com dimensão e dinâmica multimédia, com muito esforço e sacrifício dos jornalistas, mas a este esforço não houve uma correspondência do mercado. O investimento publicitar no digital é diminuto e é quase insignificante e merecia muito mais. Uma plataforma como a nossa que cresceu num espaço de um ano 45% em termos de visitantes e 31% em termos de page views, quer dizer, é um case a nível nacional para uma dimensão como a nossa, embora eu acho que o digital teve um mérito de nos tornar universais. e hoje de facto pela entrada de visitas isso é uma das doenças que nós percebemos. Agora, é um novo meio para equilibrar o resto que define e é com preocupação que nós olhamos o futuro se não houver a perceção dos cidadãos em primeiro lugar que este que estes meios que são vitais para a democracia precisam de ser salvadores não só de um carinho diário não é favor mas de uma atenção para que não perreçam se não houver da parte do tecido empresarial madeirense ou na diáspora por acaso é um aspecto que eu gostava de abordar que é a questão da diáspora a questão das comunidades uma atenção para que eles possam sobreviver e eu acho que temos graves problemas que não se resumem só ao problema crónico jornal da Madeira como ao problema RTP num e noutro caso ao que está-se estava a dizer ao Silvio que nos perguntava um pouco para fazer um resumo desta intervenção que num e noutro caso há excesso de governo e o governo nem sempre ou quase nunca é cúmplice da verdade logo ter excesso de governo nos meios de comunicação de forma direta como nestes dois casos ou de forma indireta pela perversão de todo o sistema estamos trabalhando são colocadas aos leitores que quiserem escrever na tal coluna do cidadão para onde qual é o endereço do correio eletrónico usado para enviar textos para essa coluna perguntava entre outras coisas se o conselho de redação existia conforme a lei determina e quem eram os jornalistas que pertenciam se essa proibição ainda vigorava sei lá perguntei dei-me ao luxo de perguntar coisas do género de quem é a responsabilidade de uma boca pequena se é do diretor se é de uma entidade externa porque às vezes não se percebe aliás a contradição